Assim, só pra não deixar nenhuma dúvida durante o vídeo, algumas das pronúncias dos nomes vai soar um pouco esquisito, ou muito diferente do que você escutaria em um filme da Marvel, por exemplo. Por quê? Porque esses nomes são originários da Escandinávia, principalmente o islandês. E aí, como eu já escutei alguns áudios e algumas pessoas islandesas pronunciando esses nomes escandinávios, eu vou tentar. E como eu já meio que peguei mais ou menos a mais ou menos, aí eu vou tentar pronunciar porque eles são originários da Islândia. Enfim, deu pra entender, né? Os mitos nos contam que o Deus possuía três preciosos objetos, os quais eram seus tesouros. Um dos tesouros era o cinto Megynart, o qual consistia num cinto de força, ou seja, quando Deus usava o cinto, este lhe aumentava a força. Uns dizem que isso lhe duplicaria a força, outros falam que o cinto aumentaria dez vezes sua força. O segundo tesouro eram luvas de ferro chamadas Yangrepar, que dizia-se que com essas luvas, o martelo jamais escorregaria de suas mãos. Contudo, o maior tesouro que Tur possuía era seu martelo de cabo curto, chamado Mjolnir, o qual se tornou símbolo de seu poder, de seu culto e de sua própria representação, seja mitológica ou atualmente na cultura pop. De fato, o Thor dos quadrinhos não usava um cinto e luvas de ferro, apenas o martelo. Mas para conhecermos a origem do icônico martelo que conjurava trovões, raios e tempestades, e que esmagava o crânio de gigantes, primeiro devemos saber a ligação de Sith com essa história. Tudo começa quando certa vez Sith se encontrava dormindo. Loki, na ocasião, decidiu pregar uma peça de mau gosto. Então, com sua faca, ele cortou os longos e belos cabelos da deusa e fugiu dali. Sith, quando acordou, notou que seus cabelos estavam curtos. Ela, que possuía uma grande admiração por estes, pôs a cair em choro. Então, cobriu a cabeça com vergonha. Quando Thor retornou para casa, foi procurar sua esposa. E quando a encontrou muito triste, quando lhe foi revelado o ocorrido, ele se pôs em si em raivecer e perguntou se Sith tinha ideia de quem havia feito aquilo. Ela mencionara que talvez fosse obra de Loki, pois ele era conhecido por pregar travessuras. Thor, furioso, partiu para encontrar Loki. Ele não matou o mesmo na ocasião, pois este pediu clemência por sua vida, cara de pau, imagina. E prometeu que iria conseguir os cabelos de Sith de volta. Ao mesmo tempo, Urdan entrou na discussão e disse que Loki também teria que recompensar os deuses com presentes. Nesse caso, ele teria que dar presentes para Thor, Frey e o próprio Urdan. Tendo essa difícil tarefa em mãos, o Ardilus Loki partiu para encontrar alguns anões, os quais eram famosos por serem os maiores artífices e ferrilhos do mundo. Loki procurou dois anões, chamados Brock e Eitrim, sim. Os irmãos Houdra? Quem não conhece? Eles são bem famosos. Ou infames, depende do ponto de vista. Eles fizeram Mjolnir, sabe? O martelo de Thor. A maior arma assassina dos Aesir. A ruína dos gigantes. Eles fizeram o martelo de Thor? Achei que não gostassem dos Aesir. Ah, é melhor eu não falar. Mas isso faz tempo e eles queriam ficar famosos. Acabaram exagerando um pouco. Na minha opinião. Os anões, no primeiro momento, se recusaram a aceitar o pedido de Loki. Mas ele apostou sua vida naquilo, para que os dois fizessem três preciosos tesouros. Os anões disseram que fariam os tesouros que Loki pedira. Mas também, pujaram seus próprios presentes para os deuses. Os dois irmãos aceitaram o trato e começaram a trabalhar. Mas o Ardiloso Loki se transformou num mosquito e começou a atrapalhar o trabalho de Brock. O qual era responsável por coordenar o fole que aquecia a forja. Enquanto Aether realizava o restante do trabalho. Loki, não querendo que os anões o enganassem, fabricando tesouros ruins, começou a ameaçar o serviço de Brock. A ideia de Loki era impedir que os presentes dos anões fossem melhores dos quais eles faziam para ele. Num primeiro momento, eles criaram um javali com uma crina de ouro. Então continuaram a trabalhar, enquanto Loki, transformado em mosquito, picava a mão, o pescoço e as pálpebras de Brock. O que você ouviu? Que fizeram o martelo do Thor. Ah, é, fizemos sim. O Mione nos deu destaque. Um trabalho lendário. Deuses e reis conheciam nossa marca. A gente fazia uma bela dupla. E o que aconteceu? Ah, bom. É uma longa história. Alguns acontecimentos dificultaram a coisa pegar no tranco, sabe? No final, os anões criaram seis presentes. Sendo que três foram dados por Loki e os outros três dados por eles dois. Lucred é uma majestosa lança chamada Gunnir, a qual dizia que jamais erraria o alvo, apresenteando a Uten. Para Thor, ele deu os cabelos de ouro para sua esposa. E para o deus Freyr, irmão de Freya, representante dos deuses Vanir, este receberam o navio Skidbladnir. O qual dizia-se que nunca faltaria vento para aquele navio, desde que as velas fossem içadas. E além disso, o navio ia ser encolhido, a ponto de ser guardado num bolso ou numa bolsa. Por sua vez, os anões deram a Uten um anel de ouro chamado Dropnir, o qual a cada nove noites, ele se multiplicava, criando anéis idênticos. Para Freyr, eles deram um javali de crina dourada, Gulimburstri, o qual possuía o poder de correr pelos ares e sobre a água. Por fim, os anões deram para o Thor um martelo de cabo curto, chamado Mjolnir, o qual se tornou a principal arma e símbolo do deus dos trofões e raios. Os três deuses consideraram o martelo o mais precioso dos presentes. O martelo concedeu um imenso poder a Thor, canalizando suas forças, de forma a lançar raios, e ao mesmo tempo matar inimigos, pedras e montanhas. Além disso, os mitos contam que Tura arremessava o martelo e esse sempre retornava sua mão. Contudo, diferente das histórias em quadrinhos, outras pessoas conseguiam erguer o martelo. Tal fato ficava evidente quando Mjolnir fora roubado uma vez. O gigante trem. Mjolnir, e o Thor usou para matar um monte de gente. O que quer dizer? Só acho que vocês ficaram com raiva um do outro, em vez do Thor. Moleque, eu gosto de você. Mas você nem imagina como família pode ser complicado. Você não me vê dando sermão no seu velho sobre como te criar. E olha que tem um monte de problema aí. Desculpa, Brock. Só queria ajudar. Desculpa, Brock. E aí E aí E aí